Transtorno da Fala Pode ser caracterizado como uma dificuldade na produção e articulação de fonemas, que são os sons individuais que produzimos. Esses sons individuais, quando combinados, formam as palavras faladas, ou as palavras que falamos. Assim, é importante que se tenha conhecimento fonológico dos sons da fala, assim como da capacidade de coordenar os movimentos articuladores para essa fala. Por exemplo, como a mandíbula, a língua, os lábios, a respiração, contribuem para articular essa fala, para reproduzir a fala. Pode-se dizer, então, que crianças com dificuldades em produzir a fala podem estar com dificuldade no processo de reconhecimento dos sons de uma fala ou com dificuldades para coordenar os movimentos para falar. Nesse sentido, no âmbito do transtorno da fala, também pode-se encontrar o transtorno fonológico e o transtorno da articulação. O transtorno da fala é diagnosticado quando a produção da fala não apresenta os resultados esperados para uma determinada idade e conforme o desenvolvimento da criança. E também quando essa dificuldade na produção da fala não seja ocasionada por algum problema congênito ou adquirido, como, por exemplo, a paralisia cerebral, a fenda palatina, a surdez ou perda auditiva. Pode-se dizer que, entre crianças com desenvolvimento típico, aos 4 anos já é perceptível uma fala inteligível, sendo que aos 2 anos apenas 50% dessa fala é passível de compreensão. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL